O início de 2021 tá frenético aí pra quem curte os games de tiro tático, né? Tem mais um game vindo por aí e vocês precisam conhecer. Vem comigo que eu te explico direitinho. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Thunder Tier 1, um novo game de tiro tático que tá chegando aí pra gente. Com certeza vocês vão querer jogar esse game, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim. Isso é importante porque tem muita informação aqui sobre esse game. Então assiste aí o vídeo inteiro. Depois deixa aí o teu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos como esse aqui, ok? Vamos que vamos. Então, senhores, Thunder Tier 1 é mais um game que começou a ser comentado aí em 2021. Eu já trouxe outros games aqui que estão surgindo, né? Nos últimos dias, nos últimos meses, como The Day Before, né? E mais recentemente o Arma Reforger. Tem ainda games que não são necessariamente novidades, ou seja, eles já foram anunciados, né? A gente já tem conhecimento sobre eles, mas ainda não foram lançados, né? Como é o caso do Zero 6, Behind Enemy Lines. E esse que eu vou comentar pra vocês agora, que é o Thunder Tier 1. Que é um game que vem sendo desenvolvido desde 2016, ou seja, já tem um tempo, né? Que ele vem sendo desenvolvido por uma equipe pequena, né? É uma equipe de desenvolvedores pequenos, a gente já viu muito essa história por aqui também. Só que aí, quando chegou em 2020, o projeto foi abraçado pela Crafton Inc., que é responsável por games como o PUBG, por exemplo. Se eu não me engano, eles fazem o Tera também, que é um RPG aí. Só sei que a partir daí, o projeto decolou, ganhou trailer, enfim. No final de 2020, o game, como eu já disse, ganhou um trailer no TGA, e na sequência já teve logo um beta liberado aí. Ele ficou disponível por alguns dias pra quem quisesse testar. Infelizmente, eu vacilei e acabei não pegando a informação a tempo. Até por isso, eu digo que é tão importante vocês trazerem essas informações também, né? Porque é humanamente impossível ficar ligado em tudo que acontece. Eu, por exemplo, perdi esse beta, né? Com certeza teria jogado se eu soubesse que ia existir esse beta em dezembro. Mas acabei me passando, perdi a oportunidade. Mas, ainda assim, a gente tem muito o que falar sobre o que foi mostrado por quem jogou esse beta, né? Então, vamos lá. Thunder Tier 1 é um game de tiro tático, como eu já falei. Ele é multiplayer, ele tem co-op, tem vários modos PVP. E ele tem uma particularidade, que é a visão isométrica, como vocês estão vendo aí. É bem no estilo Helldivers. Quem lembra do Helldivers? Aliás, Helldivers é um dos poucos games que eu nunca, realmente eu nunca desinstalei esse game do meu PS4. Eu tô sempre voltando, dando uma passadinha por lá pra jogar. Eu já tenho não sei quantas horas. O PS4 não conta o número de horas jogado, né? Nos jogos. Mas eu tenho bastante tempo no Helldivers, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui que joga o Helldivers. Então, comentem aqui embaixo, porque eu realmente agora fiquei curioso pra saber como é que tá essa comunidade aí em relação a esse game em 2021, né? Eu sei que tem muita gente que curte esse estilo de câmera. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas. Eu gosto muito desse estilo. Eu já joguei vários games de ação com esse tipo de câmera, assim como Dead Nation, o How to Survive, o Rune, o Hatred. Enfim, acho que vocês já entenderam que eu realmente curto muito esse estilo. Mas uma coisa que eu já tinha percebido, inclusive eu já tinha até comentado com outros brothers que jogam comigo, já que todos esses games, eles geralmente são multiplayer, né? Eu já tinha comentado com os brothers aí, o pessoal do Squad e tudo, que não existia nenhum game realmente tático nesse estilo de ação, né? Não tipo RTS, mas de ação mesmo, que tivesse esse estilo, né? De câmera isométrica e tudo mais. E agora chega esse game aí, que é exatamente o que, sabe, o que eu queria, né? Era exatamente o que eu achava que ia ficar super maneiro nesse estilo. E o Thunder Tier 1 é esse game, né? Esse vídeo já era pra ter saído aqui no canal tem um tempo já, né? Como eu já disse, teve trailer no The Game Awards. E quando eu vi, eu fiquei louco, né? É praticamente um Ghost Recon com visão de cima. Na verdade, ele consegue ser mais tático até que o Ghost Recon. A dificuldade também é um ponto bem alto, né? Dá pra perceber aí nas gameplays do pessoal. Como eu disse, algumas pessoas tiveram acesso a uma versão de demonstração. Foi um beta fechado, né? Mas eles puderam postar as gameplays. E olha, vou te dizer que muita gente apanhou feio pro game, né? Deem uma conferida depois aí nos vídeos que saíram que vocês vão ter uma noção. Então, pra quem acha que o game fica mais fácil por ter uma câmera isométrica, né? Porque a gente vê de cima e tal. Cara, você tá se enganando. Porque esse game realmente oferece um desafio bem interessante. Aparentemente, né? Até porque eu não joguei, então não dá pra ter a exata noção. Mas, com certeza, quando for lançado eu vou jogar bastante. Pode ter certeza. A desenvolvedora não anunciou a data de lançamento, né? Mas, pelos vídeos do beta, né? Dá pra gente ter uma noção de que o game ele tá bem redondo, na verdade, né? E, inclusive, já deve tá quase pronto, né? Muito provavelmente, a desenvolvedora deve tá acertando aí os últimos detalhes em relação aos servidores, né? Pra poder lançar. Porque o game em si, ele realmente parece já tá quase finalizado. Tá tudo funcionando muito direitinho, né? Deve tá chegando pra gente aí já nos próximos meses. Então, fiquem de olho, porque esse game vai surpreender muita gente. É o que eu acho. A gameplay é muito fluida. A história parece ser bem interessante, com uma pegada que eu já vi muita gente querendo ver aqui em jogos como Ghost Recon, por exemplo, né? Com certeza vale a pena ficar esperto nesse lançamento e conferir quando for lançado, claro, né? Pra ver se as expectativas se confirmam. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse game, se vocês já conheciam. E, principalmente, a expectativa. Porque eu, sinceramente, tô meio que apostando nesse projeto. Achei bem interessante. Era uma proposta, como eu já disse, era uma proposta que eu já estava interessado em ver nesse estilo de jogo. Então, deixem seus comentários aqui embaixo. É sempre muito importante saber a opinião de vocês. Se quiserem ajudar um pouco mais com o trabalho que eu faço por aqui, tornem-se membros. Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, trazendo esse conteúdo de qualidade aí que vocês conhecem. E ainda vão ganhar vários benefícios por isso. Importante saber. Então, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.